Na tarde de quarta-feira, dia 31, foi registrado um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas em Rolim de Moura, no bairro Industrial. O acidente aconteceu aqui no cruzamento da avenida 25 de agosto, na Travessa Araguaia. De acordo com as informações, um dos motociclistas acabou avançando a via preferencial. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado. Compareceram ao local, prestaram os atendimentos de primeiros socorros às vítimas e encaminharam para o hospital municipal. Os dois motociclistas, um jovem e um idoso, estavam conscientes, porém com bastante escoriações pelo corpo, aparentemente sem nenhuma fratura.